A polícia recebeu uma denúncia, onde a população informou para os policiais que uma moto modelo BIS foi roubada no bairro Trisidela. Familiares do proprietário do veículo resolveram seguir o assaltante e ligaram para a polícia passando a localização da moto. A polícia militar conseguiu abordar o veículo na BR-230, perímetro urbano de Balsas, na saída para Mangabeiras. O condutor foi abordado, a moto foi recuperada e o suspeito foi entregue na delegacia de Balsas. A moto modelo BIS foi recuperada e ficou à disposição do real proprietário.